Insisto no ferro, no meu modo de agir Cada dia que passei mais um que eu quero sumir Já se olhou no espelho, não conseguia Penta, penta pra mim Que feio! Bom, é isso aí rapaziada, o Leostruna já está em casa novamente E vou começar um novo projeto Monstro de novo, é isso aí, vamos virar monstro de novo Tentar subtrair esse tempo perdido na fazenda lá pra vocês Aí hoje vim com o meu amigo Alan E o pequenininho irmãozinho dele Que vai ficar monstro agora também E vamos começar a dar um treino aqui na praia Já que hoje é sábado, a academia não abriu E eu estou na URI E eu estou na URI E aí 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 E aí